Fortalecimento de core, você faz? A gente vai te mostrar 5 exercícios que vocês podem fazer pra fortalecer a região abdominal. Fala pessoal! Então, uma coisa que a gente vê é que muitas das vezes a parte de fortalecimento fica um pouco esquecida, né? A gente foca muito em corrida, em planilha, em prova, e esquece de fazer aquela parte de fortalecimento. E, pra gente que vem, né, que faz corrida, é fundamental que a gente tenha essa parte toda da região estabilizadora, que a gente chama de core, né, que é abdominal, paravertebral, glúteo médio, bem fortalecida, bem desenvolvida. Então a gente consegue fazer aí alguns trabalhos específicos duas ou três vezes na semana pra tá melhorando a força e você manter estabilizado quando você tá correndo. Muitas das vezes a gente vai focar em fortalecer o quadríceps, posterior de coxa, panturrilha, e acaba deixando os exercícios de abdominal, né, os exercícios de estabilização, um pouco de lado. e eles são fundamentais pra prevenir lesão, pra trabalhar a sustentação do corpo, eles têm que entrar. Então a gente vai passar hoje cinco exercícios, uns exercícios um pouquinho diferentes, fugindo um pouquinho do tradicional, do abdominal, né, mas que vai entrar essa parte de fortalecimento de core. Vamos lá? Pessoal, como o objetivo é começar dos exercícios mais fáceis pros mais difíceis, a gente vai começar só com a elevação pé óvica lá, vai sustentar, pode segurar de 20 a 30 segundos, estabiliza, contrai o glúteo, a posterior de coxa, e o abdômen contraído pra poder manter a posição. A partir daí, a gente pode deixar ele um pouquinho mais difícil, e fazer ela unilateral, vai tirar uma perna, então levanta lá Silvio, tira uma perna, pode descer ela mais um pouquinho, pode mantê-la, isso, na posição do quadril. Certo aqui. Trabalho de glúteo, abdominal, paravertebral, posterior de coxa, panturrilha, vai fortalecer geral. Troca a perna. Esse é um só? Esse aí é o segundo exercício, né? A variação do primeiro, vai ficar um pouquinho mais puxado, pode descer também, vai elevar e vai descer, são 10 vezes, 10 a 15 vezes, mesmo esquema, quando levantar, contrai o bumbum lá em cima, pode fazer com um pouquinho mais de velocidade, botar um pouquinho mais de força no posterior e no glúteo, contrai o abdômen, e sempre mantenha o corpo retinho lá, estabilizando. Esse já é o nosso terceiro exercício. Lembrando que esses três foram variações, começando o mais fácil para o mais difícil. Vamos trocar, Silvio e o Chico uma perna, vai puxar, puxa a perna, subiu o quadril e voltou. Esse é o nosso quarto exercício, já um exercício que vai te exigir um pouquinho mais, de força principalmente. O glúteo vai ativar bastante, a posterior da perna que está no chão lá, estabilizada, vai trabalhar forte também. E a gente pode fazer aí de 10 a 20 repetições, dependendo do seu nível. Lembrando que esse já é um exercício que vai te exigir um pouquinho mais, então já é o grau aí de intermediário para avançado. Para fechar essa, pode voltar, pode respirar, vai ficar de barriga para baixo. A gente vai fazer o perdigueiro, apoia a mão. Isso, mão direita na frente, perna esquerda atrás. Isso. Optamos por fazer um perdigueiro com o movimento, mas você também pode fazer ele parado. Estabiliza a Silvio no final, vai lá, estica o braço e a perna. Não deixa o quadril rodar. O quadril está rodando um pouquinho, joga essa abuna, isso. Estabiliza a postura. Pode trocar de lado. Estabiliza lá no final de novo. Estica o braço, estica a perna. Estica, mantém, sustenta. aí, nosso último exercício, é a ponte, ou a sustentação frontal. A mesma coisa, a gente pode manter ali, vai manter o corpo reto. Tem que tomar cuidado para não elevar o quadril. Vai lá, Silvio, eleva um pouquinho o quadril. Um erro comum é isso aqui, levantar o bumbum lá em cima. Tem que deixar estabilizado, ou muito lá embaixo. O corpo tem que ficar reto. Isso. Uma variação legal para esse exercício, é abrindo a perna. Vai lá, Silvio. Abre um lado, abre o outro. Esse já é um grau mais difícil. E uma outra variação, é abrindo e fechando as duas juntas. Esse é o mais difícil de todos. Tem que manter o quadril embaixo. Desce o quadril. Isso. Contrai o abdômen. Perfeito. Oi. Pessoal, lembrando, a gente fez uma série com variação, mas foram cinco exercícios. Colocamos variação aí no meio das séries. Mas, o Silvio já está com essa parte de cora. A gente já vem trabalhando aí já desde lá do ano passado. Então, ele já está forte. A gente conseguiu fazer direto a série. Se você está iniciando, ou ainda é intermediário, se achar que não vai conseguir fazer a série direto, a gente pode colocar intervalo no meio ali. Então, por exemplo, a cada série que for fazer, a gente pode colocar ali de 30 segundos a um minuto de intervalo. E também não precisa fazer só uma série. A gente pode fazer de uma a três séries, seria o ideal aí, né? E você pode fazer ela em bloco, ou seja, faz só a primeira, descansa, 30 a 40 segundos a um minuto. depois faz só a segunda, de uma a três séries, só a terceira, ou pode rodar num bloco mais motivacional. Você faz a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, recupera, faz mais um bloco. ou, por último, pra quem é mais iniciante, pode fazer da primeira até a quinta, mas faz a primeira, para, descansa um pouquinho, faz a segunda, descansa mais um pouquinho, e aí fecha. Quem é iniciante, uma série, pra começar, tá de bom tamanho, dá pra não ficar muito dolorido, a tendência é sentir um pouquinho posterior de coxa, o glúteo, então, uma série já vai funcionar. Pra você que já é intermediário, ou depois que já fizer ali uma, duas semanas, já pode passar pra duas séries, e aí, pros avançados, de três a quatro séries, e aí você consegue matar toda essa parte de fortalecimento, de abdominal, paravertebral, glúteo, glúteo médio, posterior de coxa, flexor de quadril, que são os movimentos que a gente vai usar bastante na corrida e que a pessoa não tá fortalecido. Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer, é lógico, que tipo, tem que prestar muita atenção na postura, se é uma pessoa, geralmente, que costuma ter lombalgia, por exemplo, a gente pode começar com os mais básicos, que são aqueles, primeiros de elevação pélvica, aí você vai ajudar bastante ela, e tipo, fazendo a sustentação lá, fazer o perdigueiro, sem movimento, a princípio, para ela poder pegar o ritmo, faz os mais fáceis, tá? Mas, basicamente, essa parte do fortalecimento é importante para todo mundo. Por exemplo, se há um corredor que corre, ele tem alguma hernia, alguma protusão, para ele é essencial fortalecer abdominal e paravertebral. se ele não tiver essa musculatura muito fortalecida, toda vez que ele correr, ele vai sentir dor. Então, para esse cara, é importantíssimo que ele faça os exercícios de core para fortalecer. Os corredores de longa distância, a gente começa a ver que, geralmente, conforme vai ficando mais cansado, a musculatura, o corpo vai caindo, a postura vai baixando, começa a correr um pouco mais sentado, isso aí é muito por falta de fortalecimento de região central. Lógico que tem a parte de fadiga também, que mexe um pouquinho nessa postura, mas se você está bem fortalecido, a musculatura vai conseguir sustentar o seu corpo por mais tempo. Quantas vezes por semana? O ideal, duas a três vezes na semana, já fica excelente. Não precisa fazer mais do que isso. Faz antes ou depois do treino? Ou dia alternado? Pode fazer em dias alternados, tá? Na verdade, depende do que você vai fazer de atividade. Não adianta você fazer uma corrida muito forte, você está muito cansado, e você tentar fazer a parte de fortalecimento e estabilização, que vai prejudicar, você não vai conseguir manter, a perna vai estar cansada, então quando você for fazer os exercícios para elevar, a posterior vai dar uma reclamada. Então, o legal é você ir fazer em dias alternados. Se você não pode fazer em dias alternados, você pode fazer essa parte de estabilização antes, que é legal também. Porque aí você está descansado e não vai te atrapalhar muito aí para a parte da corrida. Precisa ir até a academia fazer ou pode estar na sala de casa? Pode fazer em casa, pode fazer na academia, pode fazer, inclusive, alguns exercícios que a gente faz na academia com recuperação ativa, dependendo da série que você está fazendo. Então, faz uma série de agachamento, vai lá, recupera, deixa a frequência cair com o abdominal. É uma também. Pode fazer no final da série, depende do que você vai fazer de série lá também. Por exemplo, se você for fazer a parte de core no início da musculação, depois você vai fazer exercícios muito pesados de agachamento, terra, que você vai exigir muito peso, não é legal, porque você vai fazer muita força ali e de repente você vai precisar de exercícios de maior complexidade, que você vai precisar de estar com o abdômen para vertebral forte e você vai estar com ele mais cansado. Então, ao invés de ser benéfico, vai sobrecarregar. Então, nesse caso, a gente coloca no final, vai depender muito do que você vai estar fazendo lá. Se for fazer separado, fazem dias alternados. Se for fazer com a musculação, fica atento. Pode fazer ele no final da série, no meio da série ou no início, desde que você não vá fazer nenhum exercício muito complexo de perna. O que não pode é não fazer. O que não pode é não fazer. Então, pessoal, esse vídeo foi um pedido de um dos seguidores do Silvio. A gente já tinha feito alguns vídeos de educativos e de exercício para fortalecimento, mas ainda não tinha entrado essa parte de core. Então, para você que tem dúvida, pode mandar para a gente que a gente vai sempre estar tentando trazer conteúdo e novidade para tirar as dúvidas para vocês. Quem gostou, dá aquele joinha, segue lá a Fox, segue o Silvio nas redes sociais, o programa de quilometragem, compartilha esse vídeo com seus amigos corredores. Um abraço, pessoal, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho